Colocar com intenção e orar envolve amor, ou não rezaria pelo outro ou por si. Em uma oração há um pedido, mas também é um foco de amor. Seja bem-vinda de volta ao programa campeã retornante Sheila Gillette. Como está Sheila? Oi Alex, campeã de volta, tudo bem? Eu acho que nunca recebi isso antes, que ótimo. Foi tão divertido conversar com você e Théo da última vez no programa e o público adorou. Estou feliz que marcamos isso de novo. Decidimos logo após, pela diversão que tivemos. Pensamos, precisamos repetir isso. Sim, vamos marcar isso. Sim, é exatamente isso. Realmente nos divertimos. Então é isso. Eu vi você na nova série do Gaia sobre canalização que você faz. Sua captura foi incrível. Théo aparece também. É uma série maravilhosa. É mesmo. Fizeram um trabalho muito bom com isso. E estão divulgando esse tipo de informação. Não consigo nem imaginar há cinco anos isso sendo divulgado, ou há dez anos então, para você. Só posso imaginar, já que você está nisso há um tempinho. Sim, é maravilhoso ver isso acontecer. Círculo completo, por assim dizer. E está apenas se expandindo. E como falamos antes. Esta é a nave da consciência da qual falamos. Pessoas estão interessadas no assunto porque estão vivenciando suas próprias experiências pessoais, metafisicamente ou psiquicamente. E querem saber mais. Então, eu adoro ver essa expansão, porque o Théo falou comigo sobre isso décadas atrás. Isso está acontecendo. É uma confirmação. Observar essas ondas de despertar, se quiser, ocorrendo agora. É exponencial. Agora, uma coisa. Quero conversar um pouco sobre o passado contigo. Canais que vieram antes de você, como Seth e Edgar Cayce. Esses pioneiros no espaço da canalização. E você também é um desses pioneiros que chegou. Eu acho que sim, um pouco. Seth já estava por aí antes de você, certo? Seth, sim. Por alguns anos, Seth. Chegou por volta dos meados dos anos 60. Eu acho. Tive experiência de quase morte em 1969. Então, eu sou da geração de 70. A geração de 70 que canalizava mensagens. O que eu acho fascinante, olhando para trás. E eu li um monte dos trabalhos do editor Cayce. E Rasset e os trabalhos canalizados. Parece que esses seres que estão tentando enviar essa informação, há uma constância. Por mais que eu converse com diferentes canais e leia diferentes materiais, há um fio condutor, um fio constante, né? De ideias semelhantes, conceitos semelhantes, que são verdade, que podem ser ligeiramente diferentes dependendo da perspectiva. Mas a verdade é a verdade e eles estão realmente tentando elevar-nos. Mas só posso imaginar alguém como Edgar Cayce naquela época. Pelo amor de Deus, você consegue imaginar? Quero dizer, sim. Ele estava a um passo de ser queimado na... Já se passaram mais de séculos, na verdade. Deus não parou de falar conosco. Deus sempre existiu. O Espírito sempre esteve falando conosco e através de nós por séculos. Mas... É uma consciência que evolui e está ocorrendo. Mas também... Estamos agora na quinta dimensão. Um estado de alta frequência com crescimento exponencial no despertar e experiências humanas, pois somos seres espirituais em jornada humana. A terceira dimensão, em comparação, tinha vibrações muito mais densas e menos pessoas despertas. Que se conectam... Muitos dos mestres que vieram antes, também no sentido religioso, que eram mensageiros. Então, este é apenas um período de... expansão extraordinária. Se você pensar... a evolução da tecnologia... como ocorreu nos últimos 100 anos, ou até menos. Estamos falando disso. prontos para a tecnologia avançada, se preferir. Porque as vibrações e frequências são tão mais refinadas. Talvez seja bom dizer isso. Nossa energia e vibrações físicas são menos densas. Clean 그러면... Teo falou que agora seríamos capazes. Perceber além dos véus da nossa multidimensionalidade, se desejar, para saber mais. É um momento interessante estar... Teo afirma. Nunca houve uma mudança de consciência como esta, nunca antes na experiência humana. E todos nós escolhemos estar aqui para vivenciá-la. E parte do caos que estamos vendo no nosso mundo faz parte disso. Porque todas aquelas outras bases, da maneira como pensamos, as fundações das estruturas no nosso planeta também precisam mudar e estão mudando. Estruturas políticas, financeiras, empresariais. Tudo evolui, como eu disse. Olha só o que aconteceu. Minha mãe viveu quase até os 100 anos. E eu... Pensou na vida dela. Ela nasceu. Ela viu carros. Aviões, aviões. Televisão, rádio. Na vida dela, tantas mudanças aconteceram. E nas nossas vidas. Pensa. Estamos na internet, certo? Quando iniciei este trabalho, a internet não existia. Pode ter sido um vislumbre na mente de Al Gore. Não tínhamos isso. Não tínhamos computadores em casa. Quando encontrava pessoas, era pessoalmente. Eu viajava para diferentes estados e trabalhava com pessoas. E faço sessões particulares por telefone. E eu criava fitas cassetes. Gravava as sessões e mandava por correio ao cliente. Era o método da época. Tinha um gravador digital. E agora, aqui estamos, conversando como se estivéssemos juntos. Vivemos este tempo, este momento, onde estivermos morando ou com escritórios. É uma mudança espetacular que ocorreu só nos últimos anos. Mas a gente já considera isso tão natural. Toda vez que eu faço isso, eu fico arrepiado e penso como é milagroso que a gente possa fazer isso. Havia um comediante antigo que dizia que é incrível como a gente dá as coisas como garantidas. Tipo, estamos num avião e a internet cai e as pessoas ficam tipo, ah, a internet caiu. E ele fica tipo, estamos voando-se pelo ar. Qual que é o problema? Eu percebi que era muito engraçado. Isso é realmente verdade, não é mesmo? Você está sentado numa cadeira no... Voando trens de 200 quilômetros. Isso levava... Seis a oito meses para chegar a um destino. Agora, em horas. É fascinante. Tudo isso na minha vida. Eu era criança nos anos 70. Desse ponto até onde você está. Nossa, quanta tecnologia. E é realmente interessante se você parar para pensar. Ao longo da história humana conhecida, nos últimos seis mil anos, mais ou menos, usávamos ferramentas de pedra, entre outras coisas. Sim, podem haver artefatos mais antigos. Mas é nesse período que nossa história é mais clara. Nos últimos 130 anos. 140 anos, assim, a quantidade de tecnologia que foi criada é tão... É muito insano. Que quando você disse antes que nós estávamos mais aptos para isso, já que você imagina dando... O tipo de armas que, digamos, temos há 500, 600 anos atrás, teria sido um desastre. Aliás, é um desastre agora com as armas. Mas, enfim, mas só em geral, como as tecnologias, eles nem saberiam o que fazer. Suas concepções da tecnologia não seria permitida, pois não a compreenderiam. Eles não estavam prontos para isso, como a informação que discutimos e transmitimos ao vivo hoje para dezenas, centenas de milhares pelo mundo. Antes, por essa conversa, seríamos queimados na fogueira. Eu teria sido queimado na fogueira ou teria sido rejeitado por ser homem. Eu não sabia de muitos homens que foram queimados na fogueira. Mas você entende o que eu quero dizer naquela época. Eu sei. Então, é tão fascinante agora que essas informações são discutidas tão abertamente. Eu te digo, toda vez que eu encontro alguém... Quem é, eu digo, o que faço agora, eles perguntam. Então, o que é canalização? Ou o que é? Realmente é surpreendente ouvir isso, não acha? E por falar nisso, dialogo com pessoas influentes de Hollywood, que nunca admitiriam publicamente, mas em privado, conversam comigo por horas sobre esses conceitos, dizendo que não podem discutir isso com mais ninguém. É tão maravilhoso ter esse diálogo aberto sobre a natureza da realidade e o motivo de estarmos aqui e todos esses outros conceitos que vão tão além dos dogmas da religião que nos foram impostos ao longo dos últimos milhares de anos. Ah, sim. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. E este é um ponto, vou usar a palavra tempo, mas tempo linear, de experimentar emoções e a vida humana. Mas esta é uma escolha. Esta é apenas uma escolha. De como o Theo nos ensina, bilhões de escolhas que uma alma poderia fazer. A Terra é apenas uma. E para alguns isso é até chocante, porque temos essa visão míope. De que isso? É tudo o que há, também egocêntrico. Mas sabe, se você apenas olhar para as fotos tiradas do espaço, podemos saber que isso não é verdade. Quer dizer, é sim. É simplesmente incrível o que a tecnologia nos trouxe, especialmente por causa do programa espacial. Tanto veio disso. E me recordo de falar com uma senhora idosa uma vez, e é... Isso foi após minha experiência de quase-morte. Meu ex-marido e eu nos mudamos para as montanhas no Colorado. E essa senhora, isso foi logo após eles realizarem o lançamento e caminharem na Lua. Sim, e ela estava apenas conversando e disse, sabe, ela deve ter sido, pelo menos com uns oitenta e tantos anos, já bem idosa. E ela disse, eu sei porque eles querem ir à Lua. Porque ela tinha visto um filme em que um cara ia para a Lua e tinha todas essas mulheres bonitas abanando ele com leques e dando uvas para ele comer. E eu pensei, uau, é isso. Mas essa é a percepção daquela época para nós pisarmos na Lua. Mas a partir daí foi quando toda a tecnologia começou a explodir. Explodindo. E até mesmo as coisas que hoje consideramos básicas em nossas casas, que antes não tínhamos, micro-ondas e como cozinhamos e vivemos. Está explodindo mesmo. É realmente notável. E mesmo quando foram à Lua, isso mudou. O espírito fundador da essência humana era a crença de que nunca poderia ser feito. Não era possível. Não existia. Mas quando aquilo aconteceu, e isso abriu um monte de ideias, muitos pensamentos sobre, bem, se podemos ir à Lua, talvez possamos ir à Marte. E se podemos ir à Marte, existem outras coisas lá fora. E agora todas essas imagens voltando do espaço profundo. E quanto mais eles descobrem sobre o espaço, mais eles continuam, tipo, espera aí. Eu acho que no centro de cada galáxia, há um buraco negro. Ah, isso era um conceito que Rá falava. Os trabalhos canalizados de Rá mencionavam isso. Eles estão, tipo, é, realmente existe um buraco negro. E estamos vendo isso agora. Existem vários planetas na zona habitável perceptíveis mesmo à distância. É só um jeito, digamos. Até astrofísicos confirmam isso. É um desperdício de espaço se formos os únicos. Sim, sim. E sabe, as pessoas temem alienígenas, ovnis e tais. Se forem espertos o bastante para vir até aqui, são mais inteligentes que nós. Então, é que nós vivemos mesmo numa espécie de bolha que agora se expande. Quero dizer, a consciência expande-se agora devido às experiências vividas e as pessoas querem saber mais. Mas também, essa expansão é assustadora para muitas pessoas, porque agora, o que era inabalável em suas mentes, está sendo questionado. E não apenas por uma ou duas pessoas, mas pela sociedade agora. E muitos desses desafios são o que está causando toda essa revolta. e tipo, não, espera aí, não, queremos nos apegar aos velhos costumes, ou, não, eu não posso acreditar nisso. Há um grande salto de eventos ocorrendo por toda a parte. As crenças fundamentais das pessoas estão sendo intensamente desafiadas e eles não sabem o que fazer. Então, novamente, você pode ficar irritado e lutar, ou pode ser curioso e se abrir para outras ideias. e são essas as pessoas que vêm ouvir o programa, esperamos. Sim, essa é uma das mensagens principais do Theo, manter a curiosidade. Eu nunca ouvi um canalizador, nunca conheci um, nem ouvi falar de um, talvez você tenha. Isso não, diz, ou não prega a ideia do amor. Que não somos este ser físico, que esses conceitos básicos que Jesus ensinou, sabe? Esses conceitos fundamentais. Nunca ouvi falar de um que dissesse que você precisa ser mais egoísta. A chave da vida, a chave da vida é a indulgência física. Como nunca? Isso, isso. Tais coisas raramente vêm a público. Já ouviu mensagens assim sendo veiculadas por algum canal? Se sim, ganharam atenção da imprensa? Não, mas ouvi falar de algumas coisas conspiratórias nos últimos anos que surgiram por aí. Não implica que não se amem, não são essas mensagens, mas sim coisas que simplesmente não são verdade. E também, como disse, para mim, se as mensagens forem coerentes, eles podem usar palavras distintas, mas a mensagem, o essencial, são, há uma coerência nisso com a vibe do amor, digamos, certo? Então, eu diria, acredite, pois, se uma mensagem está chegando, acredito que é para o nosso bem maior. não sei a porcentagem, mas você pode sentir a diferença. Todos temos um barômetro interno para a verdade. Como você disse antes, a verdade pode ser dita em palavras distintas, de modos variados, de modos, mas há uma consistência nessa verdade. É o que eu buscaria com qualquer professor ou pessoa. Você recebe informação de, porque Theo costuma dizer que seria muito chato, a vida seria monótona com apenas um livro para ler, uma música para ouvir, ou uma história para viver. que existem diferentes mensageiros para se expressarem criativamente, para que todos possamos entender, porque alguém que talvez ouça o Theo e prefira ouvir a mensagem de outra pessoa, tudo bem. Sabores diferentes. Sim, sim. Ao que eu estava dizendo, seria muito chato ter apenas um livro? Então, agora, tem uma ideia que eu sei que o Theo já mencionou antes, e este é um conceito que já foi muito discutido, é que somos todos um, todos fazemos parte do criador da fonte, e que a fonte nos colocou aqui para vivenciar. Tenham experiências diversas, assim, ele ou isso tem melhor compreensão de quem é. na trajetória da nossa evolução através dessas experiências negativas e positivas. Eu tive essa ideia. Eu pensei, somos o algoritmo de Deus? Porque um algoritmo é imprevisível, pois possui livre-arbítrio. Barreiras de proteção estabelecidas pelo Criador usadas como analogia. Isso implica que temos livre-arbítrio e podemos escolher nossos caminhos. Há probabilidades sobre quais trajetórias tomaremos, mas às vezes somos surpreendidos como por um algoritmo. Seria essa uma analogia do que somos no universo? Como algoritmos complexos para a fonte explorar? É um conceito interessante. E eu acho que agora com toda a tecnologia e todo mundo, consciente da tecnologia é um jeito diferente de descrevê-la, mas por que não? Isso faz sentido para muitos. Não sou tão versado em tecnologia, mas entendi o que você disse. E isso é bom, porque você conhece o básico do que é um algoritmo. Compreenda este conceito. É uma ideia para que as pessoas entendam melhor, pois quando essa noção me veio à mente outro dia, pensei, somos o algoritmo de Deus e se for verdade, tudo faz mais sentido para mim. Porque agimos de forma semelhante a um algoritmo, operando com parâmetros e tendo o karma. Existem parâmetros que definimos na vida, mas é só uma ideia divertida, queria apenas compartilhar isso contigo. E então somos inteligências artificiais? bem, isso já é uma conversa completamente diferente, eu sei. Olhe o que está acontecendo com a IA agora. Está muito em evidência atualmente e está aí e as ferramentas de IA que estão sendo criadas e lançadas publicamente hoje é desconcertante. Vê o que fazem agora? Penso, meu Deus, em cinco anos. Isso vai ser, ou melhor, pertencer a todos estarão a escrever livros. Isso vai ser doloroso. Eles já provaram que é possível. Como é mesmo no chat? Qual o nome? Ah, sim, Chad. JFT. Os técnicos chamaram de Chad JFT ou JFBT, seja o que for. É a ferramenta de texto da OpenAI. Depois viu Dolly, AI, onde digitas para desenhar Sheila, como Theo de vestido roxo, montando um unicórnio. E vai pintar em quatro versões distintas. Ah, no estilo Van Gogh, é... Fiz só por diversão impressionante. Assim, você pode ver para onde essas ferramentas vão caminhar. E isso vai aliviar muito coisas que tomam muito tempo da sociedade. Para termos ainda mais tempo para pensar sobre o sentido da vida, espero. Mais ou menos como Sócrates e Platão faziam na época deles. É, você sabe. Quem sabe? Quem sabe aonde isso vai significar? E, de novo, é sobre o que o Theo fala. Vai haver um impulso contínuo de que inovação acontecendo e é navegar por isso e trabalhar com importante. Com certeza, com certeza. Já que você mencionou o Theo, o Theo está disponível para uma sessão hoje. Gostaria de fazer perguntas interessantes para ele. Preparei uma lista durante a última semana. Espero que sejam inéditas e intrigantes. Seria ótimo se pudéssemos compartilhar isso com o público. Claro, ficarei feliz em apreciar, querido. Vamos lá. É o começo, não é? É sim. Gratos pela oportunidade de servir. A palavra é sua. Minha primeira pergunta, Theo, como funciona o poder da oração? Saibam que são seres criativos colocando com intenção a oração contém amor ou não rezariam pelos outros ou por si. Em uma oração há um pedido, mas também há um foco de amor que tem impulso nos campos de energia para gerar resultado. Contudo, conforme sua oração, ela pode ser só um desejo a menos que decida pelo que ora estejam abertos ao resultado. Está tudo bem? qual é o destino da alma após ela cometer suicídio? Toda morte é um suicídio, porque a alma decide escolher partir. Sabemos que choca ao dizer mas cada alma terá a sua maneira única de partir, qualquer que seja. seja pelo que você chama de suicídio que é mal compreendido por muitos pois não se pode entender porque outro poderiam em suas vidas, mas você não sabe. Você não sabe, mas ao olhar através das lentes vê a si mesmo. Existe em toda renúncia do físico um processo que ocorre de avaliação da vida e do que foi aprendido ali. Então, é isso que diríamos. Seja um suicídio ou qualquer outra forma de partir do físico. Não falamos do nascimento à morte mas ao renascimento para você desde o nascimento com energia para o seu corpo físico e ao partir nasce-se por dentro. Mais uma vez sua alma é eterna multidimensional. Então, não é morte, a energia é constante, só muda de forma. Do ponto de vista espiritual, o que é o campo quântico? Do ponto de vista espiritual, o campo quântico é a energia. Não possui espiritualidade nele. É como eletricidade. Perguntaríamos se a eletricidade possuísse uma visão espiritual. ela não tem. Ela tem um condutor que controla instalado em sua casa ou no mundo ou em prédio comercial para ser utilizado pela humanidade. Mas, por si só, não é uma essência espiritual. é uma ferramenta, não é? Então, como fazer? Então, o campo quântico não decide se o que você quer na sua vida é bom ou ruim. Ele simplesmente se alinha com a energia para ajudar na criação. Ele não distingue o que está pedindo. em outras palavras, então, como acessamos o campo quântico? Está tudo ao redor como a eletricidade. Você conduz com seus pensamentos e suas visões e suas emoções. e essa energia se alinha com aquela para emergir. Um resultado desejado. Então, é um co-criador. É quase uma co-criação, né? Sim, é realmente uma ferramenta. Então, o que é o emaranhamento quântico? Isso é uma forma de energia. Se referindo a emaranhamento quântico, fala de pessoas, certo? Então, isso é energia emaranhando-se em todos os níveis de como alguém expressa a energia na experiência humana e tendo bastante a ver com emoções. O que é a lei da unidade? É a unicidade de toda a conexão que você tem com cada ser vivo. Mas é essa lei da unidade, aquela que é discutida em relação às densidades da experiência? Da consciência? Pode ser, sim. pode explicar as polaridades vibracionais dos centros energéticos? Você fala do sistema de chakras, certo? Sim. Então, o sistema de chakras é, vamos chamar de condutos elétricos de energia à alma, que é energia no corpo. Quando giram em sincronia, mantêm um equilíbrio ótimo. Se não giram, há desequilíbrio. Portanto, é crucial prestar atenção nas suas ações, alimentação, sono, exercício, bons hábitos de saúde e hidratação. Tudo isso ajuda a manter o equilíbrio do sistema de chakras ou do sistema elétrico do corpo. Então, o que é o despertar da kundaline que percorre o sistema de chakras que ouvi falar? Despertar da kundaline é um aumento do seu nível vibracional. Conforme as energias se tornam menos densas, pode-se sentir o fluxo energético pelo corpo como eletricidade ou um zumbido em todas as células. Mas especificamente pela criatividade, centro que é seu centro de sexualidade ou a própria criação. Sim. Qual é a sua definição de intuição? intuição. Intuição é sentido na experiência humana porque você tem um corpo e é um ser senciente, ou seja, o seu corpo capaz de sentir através dos sentidos. Intuição. Intuição. Corpo, sensações. orientações, mensagens ouvidas na mente. Todas essas experiências são vividas pelo corpo físico, o que torna fascinante para a alma ter uma experiência humana. Sentir todas essas emoções. todos temos capacidade de canalizar? Todos vocês canalizam. Depende da forma, da energia e da paixão que vocês usam a energia da alma. o artista é um canalizador da arte. O compositor, o músico, o autor de livros. todos são canais de experiências. Eles são, sim, mas de onde vem isso? Entendo que você está canalizando. Sheila canaliza TEL, as entidades chamadas TEL, mas ao canalizar música, arte, escrita ou matemática, física, como funciona? De onde isso está vindo? É o éter originário da fonte de energia da criatividade? Certas ideias têm seu momento e lugar certos para surgirem? Elas têm, sim. Então, é por isso que nos últimos 120 anos, tantos avanços foram realizados em tecnologia e arte e muitas outras, disciplinas pelo mundo. sim. Se você não imaginava computadores, sistemas chegando aos lares, estavam a caminho. Muitas pessoas vieram à tona. Stephen Jobs, Bill Gates, mesmo tempo, sim, eles eram condutos abertos para essa energia ser canalizada através deles e criada. é por isso que atualmente existe uma maior abertura para mensagens, ideias e diálogos como os que você e eu estamos tendo agora. Por que é a hora? Para essa abertura é a energia da quinta dimensão, que é uma consciência evoluída que então permite ao indivíduo ter a capacidade de receber. sem ser bloqueado pela crença de que não é possível. Então é refinado, ou seja, você amplia a abertura do possível. Entendi, certo. O que é déjà vu? lembrar do que exatamente, se você nunca foi a isso assim? Como dissemos, os véus entre suas várias dimensões estão finos agora. É isso. Geralmente uma lembrança de algo de antes que você já vivenciou. E o que são arcanjos? Supervisores. Você pode elaborar? Nós podemos. Vocês entendem de hierarquia em corporações como seres humanos. Então, ao considerarem os bilhões de anjos, serafins e outros, os arcanjos são supervisores dessas diferentes legiões de anjos e como mensageiros ou mestres da palavra da fonte ou de Deus. E eles sempre foram assim ou evoluíram até esse ponto? Sempre foram assim. e como nos conectamos ao nosso eu superior? Você se conecta sim. Basta saber que é possível. Sempre que olha para dentro, faz uma pergunta e sente uma emoção ou resposta, você se conectou. você pode nomear isso como seu eu superior, força maior ou intuição. Várias palavras servem. Quando uma alma decide partir, experiência terrena, as experiências de quase morte que se tornaram tão populares nos últimos 30 ou 40 anos, elas são representações precisas do que acontece do outro lado? Até certo ponto, porque é a percepção da pessoa que a vivencia. Cada pessoa em sua experiência vivenciará o que tiver de vivenciar. Há consistências, mas elas se ligam aos sistemas de crenças e a aceitação de cada um. É engraçado você dizer que experiências de quase morte ficaram populares. São só as histórias delas que ficaram populares. Correto, a história se espalha, informações mais difundidas tornando-se mais aceitas. Ainda, até por aqueles que não acreditam nelas. Correto, porque há uma curiosidade sobre tudo isso. Qual é sua definição de boa vida? A boa vida vivida por você é a realização dos desejos da sua alma. Qual é a definição de Deus? Amor incondicional sólido. qual o propósito supremo da vida? Você pode elaborar? A vida é o propósito. A maioria pergunta, qual é meu propósito? Querem saber onde expressar sua energia vital com paixão? Então, você cumpriu o propósito ao encarnar no corpo físico pela vida. E a vida por si sempre anseia mais experiências vividas por e para você. É por isso que você continua criando e se interessando. Não acabou. É a vida surgindo mais, querendo mais vida. Sim. E por fim, você tem alguma mensagem para deixar ao público? Você é mais do que pensa ser. E se pudessem se ver como nós os vemos, não haveria insatisfação. Haveria apenas amor. Muito obrigado por este momento. Eu valorizo isso, Théo. Estamos gratos pela oportunidade de servir o amor de Deus a você. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Isso nunca envelhece. Não, nunca envelhece. Me lembre, Sheila, você se lembra do que está acontecendo ou você se confunde? Há partes, sabe? Eu não me lembro conscientemente de tudo ou das perguntas. Vou me lembrar de pedacinhos aqui e ali. Mas se você discutisse isso comigo seria ah sim eu sei disso ou se eu ouvisse a gravação. Eu diria ah sim tá bom. É mais ou menos isso. Mas eu não saio por aí dizendo ah bem eles disseram isso isso e e tudo mais desse tipo. É uma coisa maravilhosa. Quase como um estado de sonho como se você meio que lembrasse do sonho mas se te contassem de novo assim. Um sonho lúcido é como um sonho lúcido. Você sabe o que está acontecendo e palavras estão sendo ditas mas eu não me lembro de nada. Bem eu fiz algumas perguntas bem difíceis para o Theo e isso com calor. eu digo ele por falta de uma palavra melhor devido ao nome dele. Isso é divertido. Ele realmente não hesitou onde outros eles nunca fazem. Eles não hesitam. Quero dizer a única maneira de fazer a pergunta realmente difícil que eu fiz foi sobre suicídio no que que acontece. É assim mesmo. Ele simplesmente é isso. E isso é chocante mas é o que está acontecendo. Apenas muito. Percebi agora já que falávamos de inteligência artificial antes ao fazer perguntas a IA vai direto ao ponto não hesita. É muito parecido com conversar com o Theo. Eles respondem a uma pergunta e às vezes é uma resposta curta outras vezes pode ser uma resposta longa e elaborada mas às vezes eu fico tipo elaborada Você pode detalhar mais? Sim é igual com a IA você pergunta ela responde você pede pode expandir isso? Claro e ela prossegue então eu me lembrei eu tinha acabado de assistir amor a energia muito semelhante do processo de pergunta e resposta com o Theo especificamente com o Theo é bem direto ao ponto bem eles são e como você disse peça mais informações e é nisso que o meu marido Marcos é tão bom quando fazemos nossos programas e tal se uma pergunta é feita ele é tão intuitivo ele sabe que eles vão dar mais e ele faz outra pergunta para detalhar a resposta ou diz pode falar mais sobre isso eles falarão eles fazem sim e eu descobri creio que não mencionou isso na nossa primeira entrevista mas vi no documentário de canalização que você foi preparado para o Theo por outra entidade nunca mencionou isso antes pode falar um pouco sobre isso porque eu acho que nunca tocamos nesse assunto na primeira entrevista sim o primeiro porta voz foi uma entidade chamada Orlos O R L O S muito voz suave quase um sussurro e gentil e amável disse-me que meu corpo estava sendo preparado para mestres superiores com um ajuste energético para permitir suas manifestações diretas através de mim isso foi há cerca de dois anos e então houve leituras você fez leituras com o Orlo sim eu fiz grupos então eu estava em Seattle trabalhando com um grupo de pessoas e o Orlo disse é hora de ir chegar aos professores experientes e o Theo entrou nossa olha só o grosseiro e alto bem alto alto na cabeça ou muito alto mas verbalmente não consigo para mim senti o poder no corpo mas as pessoas na sala ficaram tipo nossa o que foi isso e eles entraram e disseram seremos conhecidos pelo nome Theo somos doze arcanjos não nos identificaremos individualmente pois é a mensagem que queremos que ouça e não se trata do mensageiro e me disseram para procurar a palavra Theo no dicionário deram muita informação mas com convicção sobre muito computadorizado demais eles se fundiram com minha energia o bastante soam mais humanos agora mas quando chegaram a primeira vez as pessoas diziam bem de que sotaque se trata de onde eles são bem fizemos essa pergunta e a resposta foi que não é um sotaque específico e costumava ser bem mais acentuado não é um sotaque específico porque eles vêm pelas frequências vibracionais do nosso planeta e atmosfera é uma combinação de todas as línguas e sons resultando nessa forma única assim muitas pessoas há anos atrás eles diriam ah parece alemão ah parece indiano mas o que seria aquilo que estavam ouvindo a mensagem que ressoou neles da maneira como ouviram mas eles disseram que não há de fato específico sotaque de um lugar específico é tudo sobre as vibrações que elas passem e entrem no meu corpo e usem as cordas vocais para sair nesse período de preparação era meio que preparar a máquina para aguentar a tensão elétrica que estava chegando basicamente é isso senão você vai queimar a única forma de descrever a sensação às pessoas como enfiar o dedo numa tomada de 220 volts não parece mas é uma descarga elétrica enorme mas você já se acostumou com isso sim mas no início quando ocorreu pela primeira vez na semana inicial após eles chegarem sabe o incômodo de bater o cotovelo meu corpo inteiro da cintura para cima estava assim ai meu Deus e eu disse se continuar não conseguirei fazer isso porque isso foi tão desconfortável no meu sistema nervoso eles disseram ah não estamos só ajustando e estiveram lá ao longo dos anos houve outras vezes que precisou de ajuste eles continuam simplesmente persistem ajustando meu corpo para uma comunicação mais fluida Theo ouça o grupo conhecido como Theo comunica-se por intermédio de outros sob diferentes nomes quanto ao conhecimento ou energia da fonte eles dizem que não eles dizem que não então esse grupo é só seu e é isso o meu e o seu claramente mas você é a entrada você é a porta sim sou só um megafone você é crônicas de Narnia atravessa o guarda-roupa para o outro lado eu gostaria de perguntar por que as mensagens transmitidas pelo Theo são tão profundas mesmo após décadas realizando esse trabalho a mensagem já se perdeu porque as pessoas ficam mais fascinadas com o modo como acontece do que com a própria mensagem especialmente no início porque seria meio que é um pouco mais aceitável agora mas imagino que no começo e por sinal ainda não é de forma alguma completamente normal não normal mas amplamente aceito hoje mas mais agora do que nunca mas imagino que nas primeiras vezes seria como se ficassem apenas maravilhadas e quase que focadas apenas no que estava acontecendo em vez da mensagem que estava sendo transmitida sim, claro a medida que recebíamos mensagens tornavam-se mais amplas e profundas prontos para fazer as mudanças psicologicamente emocional e intelectual quanto mais curiosos seguimos com nossas dúvidas quanto mais informações nos fornecem sim era bem rudimentar talvez nem seja expressão exata e a maioria queria saber como leituras psíquicas mais sobre o futuro o que vai acontecer comigo? eu vou me mudar para a Flórida? todas essas coisas que naturalmente são parte da nossa vida humana e curiosidades mas passou daquelas primeiras iniciais perguntar muito sobre entes queridos falecidos é bastante curativo quando recebem uma mensagem e eles receberam mensagens de entes queridos eu não sabia que fazia isso o interessante para mim é a diversidade global das coisas por exemplo soube do Watergate dois anos antes de vir a público e tenho que te dizer foi chocante quer dizer 16 anos depois conheci John Ehrlichman que confirmou tudo recebido então é tem sido uma jornada fascinante você poderia dizer de profecia que agora testemunhei por várias décadas e então eu confio muito mais bem não mais mas por causa de toda essa confirmação conhecimento e validação da informação é como ah entendi fazer isso com você hoje é mais uma prova porque eles disseram que isso estaria acontecendo logo no início dos anos 70 que nós estaríamos nos comunicando assim e que esse tipo de informação seria mais amplamente aceito por causa da mídia e por causa da capacidade de comunicar-se dessa maneira eu não tinha provas na minha vida de que isso seria possível além de tudo mais que eles diziam continuava sendo confirmado diariamente eu pensei ah tá e aqui estamos estamos aqui fazendo isso você mencionou que à medida que evoluímos psicológica e espiritualmente o véu que separa nosso entendimento do conhecimento superior afina-se isso me faz perguntar e é uma questão para quem nos ouve será que isso explica por que mestres como Jesus Buda Babaji ou Yogananda que andaram na terra só puderam ensinar conceitos básicos a consciência das pessoas naquelas épocas talvez não suportasse ensinamentos mais avançados imagine se Jesus tentasse explicar o sistema de chakras aos seus contemporâneos e então consegue imaginar que provavelmente o teriam queimado na fogueira e foi o que ocorreu claro ele foi crucificado ou seja não foi muito diferente quer dizer suas ideias eram avançadas para a época e ainda assim olhando para trás os ensinamentos básicos são verdades fundamentais que entendemos e hoje consideramos óbvias mas ele não podia ir além como Jesus ou Buda que não podiam aprofundar mais isso se devia à densidade energética daquela época hoje nossas energias são mais refinadas nossa capacidade de receber informação você mencionou que já testemunhou várias profecias se tornarem realidade alguma delas foi algo que o Theo falou creio que nunca te questionei sobre isso estou me mudando sério mas não mas tem obrigado você está certo eu sabia disso mas tem algum traço geral de coisas como tipo você vai se comunicar pela internet e desinformação tem alguma coisa grande assim que o Theo mencionou no meio disso sabe sim e vivemos isso agora mesmo no meu primeiro livro a quinta dimensão eles falaram mesmo deste momento que haveria essa enorme mudança de consciência e as estruturas políticas mudariam em todo o mundo que seríamos uma economia global economia global que iríamos nos unir existiria uma ONU muito mais poderosa que a atual atuando como um grupo colaborativo menos isolacionista e recentemente eles têm dito que a pandemia contribuiu para isso reconhecendo que existe essa unidade por assim dizer somos uma única espécie todos conectados não há linhas que nos separem então é sabe como o provírus não fez distinção e espalhou-se como fogo na palha em todo o planeta pois é estamos todos tão conectados e assim todo esse caos acontecendo faz parte da mudança sinto-me realmente otimista e positivo como dizem da desordem nascerá a ordem e ouvimos as coisas negativas mas há muito que não ouvimos coisas boas acontecendo para o planeta novos negócios e mais conexões então eu me sinto realmente otimista quanto a evolução nossa digamos espécie que bom que há alguém otimista só temos ouvido coisas negativas é realmente bom ouvir isso bem você sabe precisamos que as pessoas falem mais das coisas positivas com certeza é tão negativo bem o negativo vende o medo vende é por isso organizações de notícias e mídia sabem que o medo vende definitivamente mais do que boas notícias mas sempre procuro boas notícias pois existem bem bem é meio da natureza humana notícias ruins se espalham mais rápido que as boas com certeza com certeza também causa dependência ah não é bem é meio que um círculo de reforço se é que você me entende ele simplesmente continua girando e girando e você só quer mais e mais e mais e aí você cai numa toca de coelho e então se vive sempre com medo é tão estressante sim mas as pessoas têm sido controladas assim há séculos e é isso que está mudando precisamos de pensamento crítico no nosso planeta dizem será verdade realizar em autoavaliação o que é verdade é tipo assim Jesus nasceu depois apareceu 30 anos depois e nada aconteceu nesses 30 anos me dá isso aí é só era o raciocínio crítico de uma criança do segundo ano quando eu pensei tipo isso não faz sentido sim exatamente todos sabemos disso todos conhecemos a sensação que você descreve simplesmente não faz sentido não faz sentido né mas aí quando você começa a ouvir essas ideias de canais e de mestres espirituais e gurus indianos toda sorte de mestres espirituais do mundo inteiro de novo e eu já disse isso antes isso antes no programa e vou dizer de novo porque eu tenho uma perspectiva muito única já que eu converso com pessoas como você o tempo todo eu já fiz quase 200 desses episódios em um ano que é muita informação que veio até mim mas ainda percebo os padrões continuo vendo esses padrões em todos os âmbitos da vida seja um guru na índia seja um canal como você seja um médium seja um físico quântico essas ideias há padrões que eu continuo reconhecendo repetidamente o que apenas reforça a verdade porque uma verdade é uma verdade ponto final é o que é e quanto mais verdadeiro soa mais forte é mais intensa é a vibração da informação e eu continuo vendo isso repetidas vezes e como eu disse eu não conversei com um canal que diz ei sabe beba mais é tudo sobre o físico esqueça essa coisa espiritual eu nunca seja egoísta não seja prestativo eu nunca ouvi isso porque essas não são verdades e se eu viesse a dizer isso tipo sabe pessoal eu tenho falado eu tenho pensado é realmente tudo sobre você mesmo todo mundo diria isso não cheira bem algumas podem gostar pensando ah ele está certo mas a maioria discordará isso não cheira bem é foi divertido foi um prazer conversar Sheila as perguntas que fiz ao Theo farei a você também para finalizar quero saber sua opinião como você define viver uma boa vida todos sonhos todos sonhos e desejos realizados e isso não significa ganhar na loteria não que isso não seria bom mas significa apenas acordar de manhã apenas grato por aquele dia de vida e amor qual é a definição de Deus amor incondicional posso dizer isso porque o Theo diz isso sim exatamente o que ele disse é ele falou um pouco diferente de você é só isso um pouquinho mais eles são um pouco mais incisivos e qual é o propósito final da vida isso eles disseram veja eu sou um bom aluno sim 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 a primeira você teve que pensar mas as duas últimas isso foi o Theo isso veio através do Theo claro sem dúvida alguma quero dizer tenho sido bom aluno nisso pois todos queremos saber qual é nosso propósito e se você refletir verá que é verdade pois queremos sobreviver desde o momento em que nascemos e então a vida é importante claro se não tivéssemos essa vida em nós não poderíamos pintar o quadro escrever o livro ou cantar a canção uma última pergunta você e o Theo conversavam do outro lado antes de você encarnar como se o tivessem escolhido ou tiveram essa conversa lá já falaram disso com você bem eu não me lembro disso mas eles foram questionados e eles passam por mim por acordo então penso que temos a burocracia a burocracia envolvida havia um tabelião presumo que haja outro do lado oposto onde as pessoas podem descobrir mais sobre você e seu incrível trabalho com o Theo no nosso site askthel.com e temos novidades incríveis a caminho ah muito legal o que vem por aí sim temos arte em relacionar-nos curso de sete semanas inicia em fevereiro e é sobre todos os relacionamentos trabalho principal família fim da vida mas o mais importante amor próprio relacionamento consigo mesmo pois isso é essencial para tudo mais é realmente um bom curso é divertido realmente divertido temos um livro recente sobre a arte do relacionamento isso foi lançado ou será em breve? ele já foi lançado e estamos revisando agora sim vou sem pudor te mostrar por favor sim claro e ele fala sobre bem surgiu desses programas o relacionamento automático programa e perguntamos ao Theo há alguns anos o que vem a seguir sobre o que você quer falar e eu disse relacionamentos porque tudo é relacional em tudo que fazemos estamos relacionados a alguém mesmo no supermercado ao passar as compras temos um relacionamento com o caixa isso nos ajuda a navegar por tudo isso há alguma mensagem que gostaria de deixar ao público? ame-se como você é mas saiba que é mais do que pensa e tem mais do que acredita ter mantenha a curiosidade e torne-se essa plenitude na sua vida Sheila obrigado por retornar ao programa será sempre bem-vinda assim como o Theo para conversar comigo adoro vocês aqui e obrigado pelo incrível trabalho que fazes no mundo valorizo-te muito ah Alex é um prazer e eu adoro conversar com você então é só me avisar quando e onde que eu estarei lá tá bom? agradeço obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever tchau